Eu fui de avião pra Porto Alegre, de São Paulo pra Porto Alegre fui de avião E de busão de Porto Alegre pra Montevideo Mas foi foda pra chegar lá pra Porto Alegre, que tava muito caro E sabe por que foi bom, Okin, a minha cobertura? Porque eu cheguei antes, de muita gente Que dia você chegou lá? Eu cheguei... Domingo Caralho, uma semana antes? Exato Puta que pariu, comeu assado até não é mais Eu saí domingo de casa, de São Paulo E cheguei na segunda noite em Montevideo E você ficou hospedado lá? Fiquei hospedado lá Mas deu pra pegar um lugar legal lá ou não? Deu, eu peguei um Airbnb da hora em Montevideo Mas quando a gente chegou não tinha mais papafrita lá É, já tinha mandado bar em todos Eu e o Brunão nas parrídia lá, mano O Brunão vai lembrar disso aí Você colocou com o Brunão no domingo Eu encontrei o Brunão lá Ah, pode crer, pode crer A gente ficou junto lá, tava cada um fazendo seu conteúdo Mas a gente ficou junto lá, foi muito fera, um ajudou o outro Enfim, aí eu fui mais cedo Então muita gente me usou como referência, assim, pra saber Porque na época, vocês vão lembrar, era muito complicado A relação de documentação pra viajar Nossa Porque tinha que ter uma penca de coisa Vocês sofrendo com isso também Tinha uma penca de coisa pra você fazer Pra quem não tá lembrado, foi na época de pandemia ainda Então tinha muita coisa PSR pra cá, PSR pra lá Mano, teve gente que não conseguiu fazer Que não tinha documentação Que teve que voltar E buscar não sei aonde Mano, tem gente que se ferrou, velho Nossa, eu ouvi várias histórias Eu ouvi histórias de coiote Na fronteira, irmão O cara passou pelo mato, irmão O cara passando pelo mato O cara passou pelo mato Esse cara merecia vir aqui É, merecia, velho Mano, é cada história, velho Não, imagina Eu encontrei um cara em Assunção Que ele falou Mano, eu peguei uma motoca De um mano lá Que levava Passava negro na fronteira Assim E eu fui de motoca, mano Ela falava Mas como assim? É de um caminho no meio do mato Que ele me levava Eu falei Cara, meu Deus do céu, mano Que loucura E ele não foi o único, né Teve muita gente que fez isso Teve muita gente que levou CNH Achando que ia dar como documento Chegando lá Chegando lá só rolava RG Teve gente que deu positivo na fronteira Que não imprimiu Que só levou no celular e chegou lá Tem que ser tudo impresso Mano, era uma burocracia, velho Pra entrar Não, era surreal Foi surreal Tipo, mano Era muitas barreiras Pra você conseguir chegar lá Exato Tirando o preço Da logística Isso aí já Que tudo é caro Você sair do Brasil Já é caro fazer tudo E a passagem De avião na época Eu comecei a ver os negócios Tava tipo Sete mil reais, tá ligado Era inviável Aí eu falei Vou de busão Mano, o que eu paguei de passagem Não, na verdade O que eu pagaria de passagem Pra Montevideo Foi o que eu paguei pra Dubai Ah Exato E Montevideo É que do lado, irmão E Dubai era puta que pariu Não, e pra Guaia Que parece que já tá oito mil reais Oito mil, não Eu vi ontem Sete, novecentos É, eu não consigo ver É que Guaia Que não chega de carro, velho Não, não tem como Não, não Chegar dá Ah Mas tem que sair Você acha que os caras Não, o Arnaldo vai Os caras O Arnaldo vai sair A semana inteira O Arnaldo vai sair Três semanas antes Ele tá saindo amanhã já, porra Não, classificou Ele vai, irmão Exato, exatamente Não, mas assim, mano Mas, velho Passando a trágica Eles saem já na madrugada Fala, porco Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal Ative o sininho Pra você não perder nada, hein O link da resenha completa Tá aqui na descrição do vídeo Tamo junto Avante, palé Segura os porco Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho